Vou fazer um começo para vocês, para vocês poderem ver de frente como é que fica todo esse desenho e aí depois vocês, a gente vai fazer na música, tá bom? Então, o armondulation ou ondulatário de braço, o armondulation alto é esse aqui. Vou fazer cada etapa deles, para vocês poderem se organizar aí nas informações. Esse é o armondulation alto, este é o armondulation médio e a gente quer sair sempre do armondulation... Sempre não, né? Sempre é muita coisa. Mas a gente quer buscar sair do armondulation médio para o alto e do alto para o médio, ok? Então, lembrando, não custa lembrar vocês, o armondulation alto, ele vai para frente e para fora. Ele vai para fora. Um pouquinho para frente e um pouquinho para fora, tá? Para frente e para fora. Ele não é aqui na frente e não é aqui na lateral, 100%. Fechou? Então, firma essa informação. E o armondulation médio, ele vai para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo, para fora e para fora. Para frente e para fora. E a gente quer fazer essa transição de um para o outro sem dar bug no cérebro, tá? E a gente quer fazer essa transição de um para o outro sem dar bug no cérebro.